Olha o cara aí, André Roque! Encontraram essa produção, vou falar pra você, velho! Sensacional! Muito bem! Encontraram o Tiago! Tá chegando por aqui, já tá sentando na cadeira, vambora ligar o microfone aqui do Tiagão, porque eu quero saber o que que aconteceu! O que que aconteceu? E aí, Tiago? Pô, que coisa, hein? Bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso estúdio Multiplataforma, queridão. Pra acertar aqui com essa galera incrível, ó. O negócio foi tão sério e tão grave que eu tô rouco. E tá rouco? Coloquei até essa roupa de astronauta hoje aqui pra fugir, que eu não aguentava mais o pessoal me mandar mensagem. Você que é o Tiago do outdoor, você vai perdoar, você não vai? E aí, velho? Então, Gabriel, tô pensando aqui que é difícil, né? Pela segunda vez, você perdoar uma traição, você sabe que não é fácil, né? Foi traição, então? Foi. Mas nem se for pra levar pro paraíso, hein? Olha, foi uma semana de negociação, pra mim ter a coragem de chegar até aqui. Eu falei assim, ó, vamos negociar. Aí conversa vai, conversa vem, aquela bagunça, aquela loucura, telefone tocando, pessoas perguntando. Sei que é o Tiago do outdoor. Quantas ligações você recebeu da nossa produção aqui? Peguei a chamada não atendida, tinha umas 120 ligações. É, nossa senhora, é uma... No mínimo, né? A gente não desiste não, viu, cara? Sim, só 120. É, a gente não desiste não. E aí, com muita negociação, com muita conversa, com muito carinho também, né? E raiva. Falei, ó, eu só vou perdoar, que o outdoor é caro, né? A pessoa gastou, você viu como é que foi o negócio, né? Espalhou na cidade inteira, loucura. O direct bombando, ligação não atendida. Falei, ó, só vou perdoar se você me levar pra reinauguração no dia 18 do paraíso da troca. E aí sim. Que maravilha, pois é, pessoal. É isso, a gente tá aqui com o pessoal da Trops, que vai explicar melhor a respeito desse... De toda essa história aí, né? E eu já tô aqui com quem que eu tô? Com a Duda. Duda, conta pra mim, como é que foi o desenrolar desse negócio todo aí, menina? Duda do marketing, da Troll. Tá certo, a Duda do marketing, ela ficou por conta de tudo isso aí. Isso aí, a gente... De todo esse mistério, né, Duda? É, ficou por conta do Tiago, né? O Tiago que tinha que aceitar. Mas é isso, né? É uma campanha aí que a gente tá fazendo. A Trops vai reinaugurar de cara nova. No mesmo endereço, dia 18 agora, esse sábado. E a Trops, né, vai continuar sendo o mesmo paraíso tropical, com as delícias tropicais de sempre, só que de cara nova. Certinho. E a gente, pra chamar a atenção aí do pessoal, convidou o Tiago, ele topou participar com a gente aí dessa campanha maravilhosa. Viralizou e fez sucesso. Genial, na verdade. Genial, genial. Sensacional. E quem andar aí nos pontos onde estavam os outdoors, vão ver agora a resposta com a foto do Tiago e com ele respondendo, né, o apaixonado respondendo que ele topa só se for paraíso tropical. Com certeza. E dia 18, tamo aí, tá todo mundo convidado pra conhecer a nova Trops, no mesmo endereço, ali na Praça Padre Alberico. A gente vai estar com o ambiente totalmente reformado, novo, com novas delícias tropicais, vamos ter ali, né, mais cremes ali nas máquinas, expresso, decoração nova e muita tropicalidade. Que show de bola, cara. Parabéns pra você. Estou aqui com o Brunão. Brunão, você queria fazer uma promoção? Como é que é? Fala pra mim, hein? Boa tarde. É isso aí. Fala aí, Gabriel. Boa tarde, né? Boa tarde. Tô igual você, meio perdido aqui. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Onda. E bora lançar uma promoção? Pensei aqui agora. Bora. Uma promoção massa. Bora, bora, bora. Agradecer ao Tiago também pelo Ibope aí. Bombou, gente. Foi muito massa. E bora lançar uma promoção aqui agora? Boa lançar agora. Massa essa, viu? Aí sim. Ó, eu tô com a notícia aqui, acabou de chegar pra mim. Qual que é? No nosso zap aqui, que os outdoors já estão colados, nesse momento, já estão sendo colados. Ao vivo. E a galera que passar agora, onde tem os outdoors, tirarem uma foto, postarem, marcarem a Trops, né? A nossa página, arroba Trops PeeWee. Trops, como é que escreve? T-R-O-P-Z-Z. Beleza. Noizes. Isso aí. Então, quem tirar a foto, marcar a gente, vai concorrer um óculos de sol maravilhoso. Que a gente vai fazer esse sorteio hoje. Aí sim. Personalizado pra ficar ainda mais tropical. Bom demais essa promoção. Gente, vocês estão sabendo das novidades que vão ter lá na Trops? Não, conta pra gente aí. Ai, ai, ai. Tem muita coisa que é surpresa, mas dá pra dar uns spoilers, né? Dá, dá, dá. Dá pra dar um adianto aí pra gente? Dá pra dar um adianto. Vai ter uma canoa em um lago. Só posso falar isso. Meu Deus. Essa galera é meio louca, viu? É mesmo? Esses arquitetos, esses designers. Deram conta de colocar uma canoa e um lago lá dentro. Uma canoa e um lago. E colocaram um jardim também lá dentro, rapaz. Mas que isso, cara? Imperdível. E eu tô sabendo também que aqui em Piuí, como a galera é... É uma galera muito top, né? E é uma galera fitness. Aqui a galera gosta. Até vi só as marmitas ali, viu? É. É só marmitas fitness. Só saladinho e açoí da Mari também. É a Marição, hein, que gosta de ir. Pois é, tem até uma garrafinha ali, ó. E a gente vai lançar, então, produto zero, açaí zero. Maravilhoso. Tem o creme de cacau também, chocolate belga, 50% cacau. Nossa, que delícia. Então, pra galera que é fit, também vai ter muita novidade massa. Além de várias outras, várias outras. Vai ser muito legal, galera. Ah, e vai rolar também DJ. É. Vai ter DJ. DJ, festinha, vai ter várias atrações lá. O dia todo, no dia 18, viu? Nesse sabadão. Sábado agora. Nesse sábado, a partir das 11 horas da manhã. Vocês anotam na agendinha aí. Save the date, né? Isso aí. Já anota na agendinha. Já coloca aí que, ó, vai ter lago, tem barco, tem jardim. Tem canoa. Tem canoa, tem coisas fitness. Você vai pra academia, malha, 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 passa lá na Trops e se refresca. É isso aí. Maravilha. E sem peso na consciência. É isso aí. O que é melhor. Tudo bom e do melhor pra você, então. Tá chegando aí, né, a Drops com cara nova. Viva esse paraíso, né, Duda? Isso aí. Olha só, agradecer demais, Tiago. Cara, sensacional. Gostei demais. Eu quero aproveitar o espaço aqui pra agradecer o Bruno e a Isabela, né, que são os donos. São pessoas, assim, incríveis. Fala que a nossa cidade só teve a ganhar a partir do momento que eles vieram pra cá. A Duda também, que tá sempre em sintonia comigo ali no marketing. Eu acho o marketing da Trops incrível. Eles abraçam a diversidade. Negro, enfim. Nem vou citar, porque são tantas diversidades. E é isso que eu acho que é o diferencial da Trops. São ousados, são modernos, são diferentes. E eu gosto muito. São parceiros com a dança também, com o aulão. E sempre de olho no futuro, né, cara? Exatamente. O pessoal aí sempre inovando de olho no futuro, porque é isso aí. A gente tem que pensar dessa forma mesmo. E bora pra frente carregar o nosso barquinho e tocar o nosso piano. E eu vou lá tomar o meu sorvetão lá na Trops, sábado. Bora lá. Eu também. Sábado eu tô lá, ó. A partir das 11, hein? Sábado, o dia inteiro, hein? O dia todo vai lá, hein? É isso aí. E eu tô recebendo um ato aqui da galera que tá ouvindo, viu? A audiência tá gigantesca. Galera de Lagoa da Prata ouvindo. E me perguntando o que que significa Trops. Então, um resumo, gente. O que que significa, né, a palavra Trops? De onde é que a gente tirou isso? Trops significa tropical. Trops. Pra gente, tropical significa tropicalidade. Tropical pra gente significa vida em abundância, porque a gente vive no Brasil, né? Um clima de vida abundante. Isso mesmo. Então, pra gente significa vida, vivacidade, energia. Por isso que a gente tem esse clima de energia positiva, né? Essa energia pra cima, que tem tudo a ver com a onda oeste. Então, pra gente, Trops é isso. No paraíso tropical, o clima é diverso, né? Por isso, a gente ressignificou o conceito da palavra tropical. Na Trops, tropical é ser você. Massa, cara. Massa. Muito bem. Maravilha. Foi um prazer falar com vocês. Prazerão. Brunão, satisfação. Volte sempre. Você também, viu, Duda? Sempre que tiver essas novidades aí, pode convidar a gente, que a gente é parceiro. Tá joia? Obrigada. Tchau.